Pessoal, quero falar um pouco do dólar e do impacto disso nas nossas motocicletas. O dólar fechou a semana a R$ 5,06. E no início da semana, está aqui segunda-feira, iniciou a R$ 5,16, obviamente fechou na semana passada a R$ 5,16. Começou essa semana o rali aqui de R$ 5,00, nem chegou ao rali, foi só queda mesmo. R$ 5,16, terça-feira R$ 5,16, despencando quarta-feira R$ 5,10. Na quinta-feira foi a queda máxima de R$ 5,00 e hoje teve aí uma pequena alta de R$ 0,06. R$ 5,00, e o dólar caindo aí já há um bom tempo, se vocês observarem aqui, desde praticamente 6 de fevereiro, queda, com a queda máxima aí de R$ 5,01 no dia 23 de fevereiro, um dia antes do avanço, da invasão da Rússia na Ucrânia. Exatamente no dia 5, e aí houve uma pequena alta, R$ 5,12 no dia 24 de fevereiro, quando houve a invasão. E hoje, repito, fechando a R$ 5,06. R$ 5,00. A tendência, e aí primeiro, por que o dólar está caindo tanto? Existem vários fatores, o que já estava ocorrendo antes da guerra, Ucrânia-Rússia, Rússia-Ucrânia, é que o Brasil, com a alta da taxa Selic, alta dos juros, se tornou interessante aos investidores. Está muito interessante, inclusive, para o brasileiro, para poder guardar dinheiro, mas aplicando esse dinheiro. Guardar, não, aplicar o dinheiro, não é nem a palavra certa guardar, mas aplicar o dinheiro, aproveitando essa alta da taxa e não se endividar, e sim investir, aplicar o dinheiro para poder aproveitar essa alta na taxa e, obviamente, o intuito do governo é frear o consumo, tentar conter a inflação. E o dólar acabou entrando no país, os valores em dólar entrando, com os investidores estrangeiros entrando no Brasil, vendo o Brasil como um bom lugar para aplicar o seu dinheiro, e os dólares entrando, fazendo com que o dólar caísse e o real valorizasse. Com essa guerra, a invasão da Rússia e todas as sanções econômicas que os países europeus, os Estados Unidos, aplicaram contra a Rússia, o Brasil acabou se tornando um local seguro para os investidores estrangeiros, e que saíram dos investimentos russos, que eram até então interessantes, e vieram para o Brasil. Então, se você perceber, já tinha uma queda aqui, já em consequência da alta taxa de juros. Quando vocês observam aqui nessa semana, mais queda, e a tendência é continuar uma queda no dólar. Essa é a tendência, o Brasil recebendo investidores estrangeiros e entrando bastante dólar. E aí vamos voltar, eu quis fazer essa introdução aqui para vocês entenderem, pelo menos em parte, um dos motivos da queda do dólar. E eu achei muito interessante que vocês, que comentam sempre, vocês são uma audiência extremamente qualificada, que me deixa muito orgulhoso desse meu trabalho, e só me faz crescer, tendo uma audiência muito qualificada, no debate de vocês, em todos os vídeos que a gente fala de mercado, vocês têm comentado, poxa tio Chico, é engraçado que quando o dólar aumenta, o preço estoura, o preço das motos explode, o preço da gasolina sobe imediatamente, mas quando o dólar cai, que é o que está ocorrendo, como eu mostrei no gráfico, desde o dia 6 de fevereiro, em queda, aqui é o 6 de fevereiro em queda, sendo que o máximo foi no dia 23 de fevereiro, que caiu para R$ 5,00, no dia 6 de fevereiro já estava R$ 5,33 em queda, Por que que as motos não caem o preço? Por que que o... eu não vou nem falar de combustível, vamos falar de moto, tá? Por que que as motos não seguem a tendência do dólar, se o dólar está caindo vertiginosamente desde o dia 6, né? Praticamente aí nós já temos quase um mês, quase um mês de dólar em queda. E por que que isso não impactou nas motos, sendo que a gente está vendo aí a Honda aumentando o preço, e a Marra aumentando o preço, principalmente nos concessionários, né? A fábrica já teve, as fábricas tanto da Honda quanto da Yamaha, já tiveram seus aumentos aí no início do ano, já aumentaram, mas as motos continuam aumentando nos concessionários, os concessionários continuam aumentando, né? Independente do preço sugerido pela fábrica. E aí, tio Chico, por que que não baixou? E eu vou tentar responder isso aqui pra vocês de uma forma bem rasa, né? Mas é uma forma que, é um dos motivos. Infelizmente, as motos, os insumos que as empresas, que essas montadoras aqui no Brasil utilizam pra montar as motos, eles são comprados a dólar, em dólar. E eles são comprados com meses de antecedência, né? São negociados com meses de antecedência. Dependendo da moto, do sistema, por exemplo, CKD, que as motos vêm desmontadas e são montadas no Brasil, elas são negociadas em dólar, meses antes. Então, se as empresas, essas montadoras, seja qualquer uma, tá? Seja Suzuki, Suzuki House de Ukinco, seja a Dafra, com todo o seu line-up que é de motos importadas, da Índia, de Taiwan, da China, seja a BMW, que monta suas motos também, e tem componentes e algumas motos até importadas também, seja a Honda, que fabrica as motos aqui no Brasil, mas também tem motos que são importadas no regime CKD, e aí a mesma coisa, né? Motos que são fabricadas aqui e motos que também são importadas no regime CKD, ou seja, todos estão iguais, Harley Davidson, a mesma coisa. Então, todas as marcas, elas trabalham com importação e com o preço em dólar. Então, eles negociam em dólar. Então, quando a gente... E aí vamos nos colocar no lugar das montadoras. Se a gente compra em dólar, a gente não pode repassar e compra e negocia meses atrás, a gente não pode realmente repassar isso de imediato, porque isso já foi negociado lá atrás em dólar. E eu não estou fazendo uma defesa das montadoras, é simplesmente matemática. Não tem como você baixar o preço de imediato, sendo que o dólar já está em queda há quase um mês, ok. Mas essas motos, elas foram negociadas há três meses atrás. Esses insumos foram negociados há três meses atrás. Então, geralmente, o que os especialistas sugerem é que o preço pode ser, sim, impactado para baixo, no caso do dólar, se a queda continuar em pelo menos 90 dias. Então, nós estamos em março, abril, maio, junho. Talvez a gente sinta o impacto disso no meio do ano, na virada do semestre. Talvez, digo talvez, por quê? Porque isso também depende de outros fatores. O dólar, ele pode baixar o preço. Ele pode estar baixando relativo ao real. O dólar pode estar desvalorizado referente ao real, o real valorizando, investimento estrangeiro, nossa moeda ficando mais forte. Mas existem outros fatores que podem fazer com que as motocicletas continuem com os preços absurdos. Quais são, tio Chico? Galera, se essa guerra perdurar aí por muito tempo, e com todas essas sanções à Rússia, pode ser, pode ser, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode ser que isso atrapalhe as rotas marítimas. E isso já está impactando no preço dos containers. Já está impactando. Por quê? Toda aquela região ali, a maioria dos insumos, eles são produzidos na Ásia, no Sudeste Asiático, se não me engano, e algumas até no Leste Europeu, onde está acontecendo toda essa confusão. E também a questão que os microchips, alguns insumos para produzir microchips são fabricados exatamente no Leste Europeu e na Rússia. Então, quando você tem uma sanção na Rússia e que nada mais sai de lá, ninguém negocia com a Rússia, essas empresas de microchips vão ter que buscar outros fornecedores. Isso acaba encarecendo e mudando toda a logística para se desenvolver, para poder produzir e ter esses insumos para desenvolver o microchip que as nossas motocicletas precisam. Então, toda essa cadeia produtiva acaba sendo abalada por causa de uma guerra. E uma guerra onde você diz, poxa, cara, o que tem a ver uma guerra na Ucrânia com toda essa questão logística? Tem tudo a ver. Como eu acabei de dizer, isso pode impactar as rotas marítimas, pode impactar o preço dos containers, exatamente pela questão do impacto de uma guerra numa rota marítima, navios russos que podem fazer esse tipo de traslado também estão sancionados. Enfim, tudo isso, num mundo globalizado como o nosso, tudo isso gera impacto. E toda essa tensão gera impacto em toda essa cadeia produtiva de carro, de moto e até de outras coisas. Outro detalhe que também pode gerar impacto é o preço do barril do petróleo. O preço do barril do petróleo já passou dos 100 dólares. Está sendo negociado entre 105 e 110 dólares, com previsão de 120 dólares. Se chegar a esse absurdo, que 110 dólares já é um absurdo, isso com certeza vai impactar na produção, na fabricação de motocicletas que a gente sabe que tem plástico. Principalmente quando a gente fala dos motores 160 Honda, que são 100% praticamente, a gente pode falar que 95% plástico. Então isso vai encarecer bastante a produção dos motores 160 da Honda. E aí isso gera impacto na produção de motocicletas, gera impacto no traslado, ou seja, na via marítima, transporte de containers. Então vocês imaginam toda essa cadeia produtiva sendo impactada. Se isso realmente gera impacto até o mês de junho, ou até antes, mês de abril, maio, junho, pode ter certeza que as motos não terão redução de preço aqui no Brasil. Então uma guerra no mundo globalizado, seja onde for, ainda mais nessa proporção, ela gera impacto nas nossas motocicletas, mesmo o dólar tendo queda. Eu quero saber de vocês o que vocês acham disso, tá? Deixe os comentários aí. Quero saber qual a opinião de vocês, se vocês concordam ou não concordam com o meu ponto de vista. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 E aí